E eu espero que esteja mostrando na casa, aqui a gente vai ter um palco de muita felicidade. E eu espero que esteja mostrando. E eu espero que esteja mostrando. É o início de uma nova fase, que a gente vai construir como carinho, como dedicação, como a gente vem fazendo já há quase quatro anos. E obrigada por terem acreditado. Obrigada também pelos noivos, pelos nossos clientes que estão aqui, que confiaram em plena obra, seus sonhos, seus casamentos. E eu espero que esteja mostrando. 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 E eu espero que esteja mostrando.